Salve rapaziada! Temos um comboio ali que vale 5 mil filhão. Mas ele está acompanhado. Soltai velas! Usar logo um morteilinho para deixar tranquilinho. Fogo! Pronto para tirar senhor! Fogo! Um morteilinho para deixar safra já. Vamos pegar o peça! Fogo! Fogo! Segurai-vos! Nós nos acertaremos! Fogo! Fogo! Pronto para tirar senhor! Fogo! 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 Vámonos! Vámonos! Mano, tem alguma coisa flutuando aqui, mano! Vámonos! Vámonos! Já erraram, filhotão! Cincom pra mim, com uma foto pra pirar pra mim! Vámonos! Soltar velas mestras! Diminui o vento! E sai as velas! Soltar e pegar o vento! Até que eu tolo não! Mais vela! Atorna a vela! Vámonos! Vou tomar esse aqui até brincadeira de criança, velho! Puxa! Vou matar só 5, não vou nem sair do meu barco, cara! Usou só essa pistola aqui pra... Vou matar! O que foi já? Não saia nem do meu barco pra tomar esse barquinho aí. Nessa banheirinha. Vámonos! Mais um, menos um pra eles e mais um pra nós Oh, piratão Pirataria aqui do Brasil é forte O lendário Próximo capítulo vamos tentar tomar um lendário aqui, galera